Nós tivemos uma boa compactação, neutralizamos as principais ações do Londrina, que era do Zé, a saída de velocidade do Jô. E isso dificultou bastante e tivemos algumas ações também de velocidade, de marcar a saída de bola, deixar o zagueiro do lado esquerdo sair jogando e não deixar o Senna, que é um jogador que sabe conduzir essa bola. Então foram alguns aspectos que nós estudamos, neutralizamos e tivemos êxito. A gente veio de uma situação complicada na competição, de jogos muito ruins. As nossas apresentações vinham muito abaixo daquilo que a gente pode fazer. Hoje não, a equipe conseguiu ter uma boa performance. É essa performance que vai dar uma condição de a gente brigar pelo CG4. Quando tem dia que o atleta não vai estar bem, mas eu digo no geral a equipe foi bem. E quando o atleta não está bem, o atleta da qualidade do Felipe, a gente tem opções. Hoje o Lele entrou e entrou muito bem. Então são essas opções que fazem com que a equipe mantenha boa performance dentro do jogo quando um atleta não está no nível que a gente sabe que ele pode desenvolver. Acho que no geral nós fizemos um bom jogo. No primeiro tempo a equipe foi uma equipe compacta, neutralizou as ações do adversário. Faltou um pouquinho mais de agressividade. Já na segunda etapa, no intervalo, conversamos e teve essa agressividade. Então no geral, na minha opinião, a equipe foi bem. Acredito que a performance que nós tivemos no jogo dá um alento para a gente evoluir dentro da competição e brigar dentro do objetivo que a gente queira. O resultado não era aquilo que a gente veio buscar, né? Até porque você acaba empatando e você não anda e quem vem atrás vai caminhando. Mas a performance, sim, dá uma esperança para a gente voltar a brigar por esse G4 em condições. Vai, vai. Os jogos são difíceis, né? Principalmente jogando em casa. Os adversários vêm trabalhando de bloco baixo, compactando, saindo em velocidade. Isso dificulta o mandante e a impaciência da torcida exige que o time ataque e você acaba errando um pouco mais. Então eu entendo que todos os jogos em casa vai ter um grau de dificuldade e nós sabemos disso. Então nós temos que trabalhar com muita intensidade para poder superar essa dificuldade que os adversários, os visitantes estão proporcionando aos seus mandantes. Foi bem, é um jogador de velocidade que a gente está procurando, né? E mesmo tendo velocidade, o Lele soube em alguns momentos trabalhar essa bola. E a gente vai ter um jogador aí para alguns momentos de contra-ataque que estava faltando na nossa equipe. O Lauro tem condição, o Douglas já está voltando também, ficou à disposição para o jogo anterior. Para o meio campo a gente tem o Diego Felipe, tem o Ricardinho. Temos opções, isso é importante para esse momento da competição. Em função da nossa performance abaixo daquilo que a gente esperava, isso aconteceu. Mas a gente pode recuperar, né? Hoje com um bom ritmo de jogo, com uma boa dinâmica, com intensidade, a gente pode recuperar. A gente tem condições de recuperar e aí agora todos os jogos são importantes, não só para nós, como para o adversário a dificuldade vai aumentar, porque não vai ter jogo e ninguém brigando por nada. Vai estar todo mundo brigando por um objetivo. Tomamos o gol de empate muito cedo, né? E isso aí acabou dando uma esfriada, acabou dando uma esfriada, né? Mas assim, a equipe teve uma performance diferente do que a gente vinha tendo. E é isso aí que a gente tem que fazer e aumentar ainda mais para a gente buscar os resultados. E aí a gente acaba chegando em uma situação mais favorável do que a gente vinha vivendo. Sim, a equipe trabalhou de forma compacta, né? Quando você trabalha desta forma, você fica muito próximo para fazer a marcação. Quando você fica espaçada, dá a impressão que não tem a determinação, né? O comprometimento. Então a equipe hoje se comportou desta forma. Foi um jogo onde nós tivemos uma boa posse de bola, né? Jogando na casa do adversário, criamos algumas situações. No segundo tempo a gente foi mais agressivo. No primeiro faltou um pouquinho dessa agressividade, mas já teve o equilíbrio já na segunda etapa. Então eu vejo que a gente voltou para o campeonato e agora é trabalhar forte para a gente poder vencer na terça. Sim, seguro, zagueiro rápido, contou um ataque que tinha muita qualidade, Rafael, o Jô, os jogadores com qualidade e velocidade. O Douglas se comportou muito bem, é uma opção boa que a gente passa a ter. Aumentou. Eu acho que hoje se nós olharmos aí por essa distância, o Vasco tem uma pontuação, o Atlético também. Não sei quanto foi o Atlético, né? Mas tem duas vagas aí agora para o pessoal ficar brigando e estar entrando nesse G4 para seis, sete times, né? Então a gente sabe que em função da nossa performance abaixo e nós acabamos saindo do G4. Então a gente tem que ter uma performance melhor, como foi a de hoje, para que a gente possa buscar. A gente vai brigar e a gente vai brigar para subir com certeza. Não está, está precisando sim para você ganhar confiança. Eu acho que esse jogo, mesmo não tendo o resultado de três pontos, é um jogo para ganhar confiança, né? Para você entender que você tem capacidade, que você pode. E o jogo de hoje mostrou isso. É lógico que a gente quer os três pontos e na próxima terça-feira esse empate tem que refletir nos três pontos na terça. Eu acho que isso é consequência do que o árbitro fez durante a partida, né? Um árbitro muito abaixo para um jogo desse. O árbitro apitou muito mal, né? Eu não sou de falar de arbitragem, mas hoje foi um árbitro que apitou para um jogo tão importante como era. A arbitragem foi muito abaixo. O jogo fez trocentas faltas nos nossos laterais, ele não deu um cartão. Inverteu algumas situações, jogada normal. O Germano fez uma falta no Eduardo aqui, que o Eduardo foi tirar a bola, ele não deu. Aí o Richard foi tirar a bola lá, ele deu o cartão para o Richard no lance de bola. O Richard não foi para acertar o jogador. Então, eu acho que isso foi consequência do que ele fez durante toda a partida. A gente já vai direto para a concentração. Vamos chegar, ficar concentrado, o pessoal vai descansar. A recuperação desse jogo é importante que o atleta durma. Então, a gente optou por ficar aqui, dormir, descansar. Chegue lá uma e meia, mas vai para a concentração, dorme, treina uma tarde, fazer um regenerativo. O jogo é no outro dia, vamos ter mais uma noite boa de sono. Então, é por isso que nós optamos em sair daqui mais tarde, chegar em Fortaleza por volta de uma e meia, para fazer já a recuperação dessa partida para a próxima. Ah, claro, a gente só tem uma opção de uma companhia aérea, e aí fica complicado. Se nós tivéssemos mais uma opção, aí você tentaria mudar, chegaria lá em Fortaleza por volta de nove horas da noite, aí é mais tranquilo. Mas em função de ter só uma opção, a gente tem que adequar a nossa realidade, que é essa única opção que nós temos.